Olá pessoal, bem-vindo. Hoje nós vamos ver aqui um experimento onde eu vou demonstrar como a gente pode fazer a mesclagem de duas texturas de modo bem prático aqui na versão 4.1 do Blender. Pode ser feito também nas versões anteriores. Vamos lá. Para isso eu vou usar um objeto Mesh do tipo Euve Sphere. Vou dar o Ctrl 2 para poder subdividir bastante a superfície. E com o botão direito eu vou suavizar a superfície. Esse vai ser o nosso objeto. Agora vamos olhar esse objeto pela vista aqui material, pode ser também renderizado. Esse objeto em si ele ainda não tem um material, então eu vou alterar aqui o painel de baixo e vou mudá-lo para um modo chamado Shader Edit. Vou fechar essa barra com N e vamos aplicar o material. Eu posso selecionar a esfera, clicar em New ou então clicar aqui em Material Properties New. Vai ser a mesma coisa. Ele já cria o material aqui, Príncipe, com a cor branca. Eu não vou deixar nessa cor branca, mas antes de mudar a cor, eu vou fazer uma cópia desse material usando o Shift D. Vou colocá-lo aqui. Vou trazendo um pouco mais para baixo. E vou usar aqui, nesse primeiro príncipe, uma cor verde. No segundo, eu vou usar uma cor vermelha. Ambos os materiais foram colocados. E agora se eu tentar aqui mudar um para o outro, note que eu desabilito o outro material. Então eu preciso usar um Nod que possa fazer essa mesclagem. O Nod que eu vou usar aqui é um Nod Shader do tipo Mix Shader. Vamos colocá-lo aqui. E agora eu posso deixar esse Nod ligado em cima e esse aqui ligado embaixo. Vocês vão ter aqui uma mistura. Estou utilizando aqui o Factor em 0.5. Se eu puxar todo aqui para a esquerda, ele vai ficar com a cor verde. Se eu puxar todo para a direita, ele vai ficar com a cor de baixo, que é a cor vermelha. Mas não é bem isso que eu quero. Eu quero mesclar essas duas cores, para depois eu fazer a mesclagem das texturas que eu quero mostrar a você. Então eu vou trazer esse Nod para cá, só para facilitar e organizar. Eu vou precisar adicionar aqui nessa área, primeiramente, um Nod do tipo Converter, Color Ramp. Vou deixá-lo aqui. E vou adicionar agora um Nod de textura do tipo Noise Texture, que é um Nod de ruído. Eu vou conectar o Factor dele aqui, e vou ligar esse Nod diretamente lá no Material Output. E vamos ter um efeito aqui simples, para que vocês entendam como é que funciona esse procedimento. Então eu vou trazer essa setinha branca para cá, e a de tom escuro para o meio. Vou aproximar e vou selecionar a setinha com tom escuro, e vou trazê-lo para ele fazer bem esse efeito. Aqui eu já tenho uma mesclagem entre o tom claro e o tom escuro. Mas o que eu quero, na verdade, é mesclar essas duas cores. Então, para isso, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ligo ele no Factor, que é o intermediário, e vou conectá-lo na saída. E o resultado que vocês vão ter vai ser uma mistura, usando aqui o Color Ramp com o intermediário, para fazer essa mesclagem de dois materiais junto à superfície. Ah, mas eu queria fazer de texturas. Se eu venho aqui em cima, em Edit, em Preferences, vocês vão clicar em Addons, e vão pesquisar Node. Ele vai trazer essa opção aqui, chamada Node Hangler, e vocês vão habilitar. Esse é o recurso que vai nos permitir adicionar texturas diretamente no material. Então, eu seleciono o primeiro material aqui, que é o Principle, e vou usar agora o Shift-Ctrl-T. Ele vai abrir o diretório do computador, e vou lá na pasta onde eu tenho texturas, e eu vou selecionar algumas texturas que eu queira fazer a mesclagem. Por exemplo, eu vou usar essas texturas aqui, com o nome hexagonal. Eu vou aplicar naquele material primeiro, e vou dar o Principle Texture. E ele vai colocar para mim, esse material, jogado aqui ao Node. Já tem um efeito, está vendo que esse efeito, dessa textura, foi aplicado diretamente na esfera. Agora eu venho aqui, no segundo material, só para não atrapalhar, vou trazê-lo para baixo, que é o que tem o tom vermelho. Nele, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecioná-lo, vou usar o Shift-Ctrl-T, ele vai abrir o painel, e lá onde eu tenho as texturas, eu vou procurar um outro tipo de textura, para que ele possa fazer a mesclagem com o outro material que eu coloquei. Nesse caso, eu vou usar aqui essa textura de couro. Eu vou vir até aqui, Principle, vamos deixar juntar. E agora vocês vão ver que eu tenho a mesclagem de um material que abrange duas texturas de um modo bem prático. E assim a gente consegue fazer uma mesclagem de um modo bem simples. Entre o material e o outro aqui, na superfície do objeto. Existem outros ajustes possíveis, que vão nos dar aqui condições de ter efeitos interessantes de materiais, que a gente pode criar aqui junto aos objetos. Esse material, depois vocês podem salvar na biblioteca de assets, dentro do seu próprio Blender, para usar depois. Fica então aí a ideia, bom proveito, e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho